Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival e volta aqui com o Luiz, fala Luiz. Fala galera, estamos de volta no Ark e estamos aqui na nossa caverna maluca dos infernos. É, mas isso aqui é o ponto que a gente está conseguindo andar com os rápidos, galera. É que está de boa, vamos pegar o cristal, um morrer e o outro, pelo menos a gente leva um pouco. Galera, uma coisa, não se arrisquem sem o Raptor, sem o bicho, né cara? Acho que dava para entrar até com um, como te chamar lá. Caraca, ajuda Luiz, Luiz, eu estou morro, velho. E de preferência em grupo, né, porque, sozinho. Aí, opô, vai a estamina, vai. Será que a gente está se aproximando? Ah não, o artefato, cara. Beleza. Está cheio de cobras ali. Vamos atacar elas primeiro ou depois a gente vai voltar pegando. Bora. Isso aqui é mais leve, cara, essa caverna, hein. Caraca. Estou quase desmaiando aqui, velho. Vamos ver aqui, que artefato é esse. Esse aqui é o artefato do The Hunter, galera. Mostra aí, Luiz. Do caçador. Artefato do caçador, é isso aí. Agora vocês sabem como eu cheguei aqui, né, galera. Peguei, peguei. Pode pegar. Pega você. Tchut, tchut, tchuuu. Vai apagar aí. Que maravilha. Bom, agora o negócio é... Vamos continuar, ver se tem mais alguma coisa. Vamos, vamos. Cadê as cobras? Os corpion, os corpion. Abraço, cara. Já era, meu querido. Já Elvis. Cara. Estou vendo coisa aí na frente. Tem uma cachoeira ali, velho. É? Vamos ver o que tem aqui. Mas a gente já sabe que cada caverna tem só um artefato, galera. Então não adianta ficar... Já pegou The Hunter, eu acho. Eu acho que tem cristal aqui, né, cara? Eu acho que melhor a gente vazar. Ah, aqui, ó. Tem cristal aqui, velho. Opa, cuidado, hein. Cuidado. Nossa, eu assustei. Nossa, muita coisa. Recua, recua, recua. Nossa. Eu vou morrer, velho. Não vai morrer, não. Ok, estou aqui junto. Está aqui junto. Nossa, senhora. Nossa, estou vazando. Estou vazando, estou vazando. Olha, olha, olha. Quase desmaiou, meu bicho. Vaza, vaza. Porque ele vai desmaiar, cara. O negócio não é enfrentar, velho. Ele pode desmaiar do nada, cara. Deixa eles virem para cá. Gostei, hein, velho. Está até cagando alguém ali, hein. Está cagando mesmo, cara. Cagando de medo? Seu Deus. Bora, 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 bora. Ih, cara, quebrou o pé aqui, velho. Quem? Tem um negócio aqui, velho. Quebrou? Está quase morrendo, então. Está olhando mais dele, de energia, cara? Como que está de energia? Está mais da metade. Ah, não, quebrou o pé, não. Esse aqui é... Ele fica... Ele apareceu um troço e começou a pontar ali, velho. Ele fica andando devagar. Caraca, mano. Vamos... Que susto, velho. Eu vou ter que dar para o Stimberry para ele, cara. Tá? Já no máximo. Daqui a pouco eu vou desmaiar. Come, hein, maluco. É porque ele fica... Como é que chama aquilo lá? Infectado. Hã? Infectado. Infectado, é. Vai, vai. Ele estava quase no máximo, cara. Quer voltar lá? Isso aqui. Arriscamos, voltamos tudo. E a gente está precisando de cristal mesmo, então. Mas cadê? Onde é que tu está vendo o cristal? Ah, ali. Tem mais alguma coisa aqui querendo matar a gente? Não, né? Nossa, deu muito cristal aqui. Deu muito cristal, velho. Quatro. A mim não deu nada, velho. Você é o pobre. Duas stones. Cara, isso pode voltar a subir, velho. Eu não estou... Sei lá, cara. Eu não estou gostando disso, não. O que é isso? O que está atacando a gente? Avaza, avaza, avaza. O meu bicho está infectado aqui ainda, cara. A tela está piscando. Ué? Outro artefato aqui, cara? Outro pão. Ué? É o mesmo? Apareceu de novo? É o mesmo, cara? Peguei ele, peguei ele agora. Deixa eu pegar, então. Tá infectado ainda, maluco, cara? Acho que demos uma volta aí, burros. Porra, se for a gente ficar dando uma volta, você pega vários artefatos, é isso. Para que? Não serve para que é para nada, cara. Brisa de um. Quem está atacando a gente, cara? Vambora, vambora. Meu bicho está infectado aqui, cara. Alguém está atacando a gente invisível aí. Vem, Luiz. Espera aí, eu só estou diminuindo um pouco o torpor dele, cara. Vou dar comida para ele. Come, come. Bora, bora embora. Estou na metade do torpor, cara. Do desmaio. Falei que a gente estava dando volta, maluco. Por que que ela não está correndo, hein, cara? É, aqui na verdade é uma volta, né? Que a gente deu. E parece que fica respawnando aquelas cobras, né? Porque a gente já tinha passado por aqui, cara. Será? É. A gente desceu por aqui? É, a gente desceu por aqui. Perdeza. What the fuck? Como assim, cara? Bom, o negócio é subir, cara. Subir, subir, nunca descer. Isso aí, agora eu acho que deve ser... Ah, a gente chegou aqui. A tocha. A tocha, a gente chegou de onde, então? A gente desceu. Daqui, né? É. É. Aí, easy, galera. Essa caverna é muito easy, velho. Pega um rato, vem para cá que você vai pegar o seu artefato de Hunter três, quatro vezes, se quiser. É, se você for sozinho, só vai com calma. Não é que... É, acho que o Carnot não passa aqui, não. E acabou minha estamina. Deixa eu carregar a estamina. Dá uma cagada. Para relaxar. Já acabou o stress aqui. Vamos lá. Uia. Ei. Anda logo, cara. Vamos sair daqui rapidão, cara. Pegamos, a gente tem que voltar para cá. Oh! Acho que é aqui. É, acho que é só subir, cara. Subiu, subir. Opa, cristal. Vem, cristal. Quatro cristais, cara. Aqui tem mais um. Oh, você tá com sorte. Só sei que vai bater em cristal, hein, velho. Tô, velho. Tem cristal embaixo, não tem? Não, não tem. Vamos lá, vamos lá. Cara, saída. Socorro! Aí, acho que chegamos na saída. Eu acho. Saiu não. Acho que é para cá, hein. Ainda vai subir. Aí, saída. Nossa. Isso aí, galera. Mais um artefato maluco, cara. Mais um artefato. Vem cá, porquinho. Só para a gente se divertir agora que matamos as cobras, hein. Já saímos na chuva, tudo pronto vindo aqui para nós. Para relaxar. Uh. Foi aventura boa, hein, cara. O bom que a gente voltou e pegou rápido, cara. Foi a primeira aventura de verdade, assim, de... Aqui, né? É, sem morrer. Sem morrer. É. Não, tu não pega, eu não posso falar muito. Eu só vou ter certeza que a aventura acabou sem morrer na hora que eu chegar em casa. Não, chega, cara. Agora, aqui fora, né, não tem perigo, né. Não tem aglomeração de muitos bichos de uma vez só, cara. Bom, tudo bem que... Bom, vamos para onde agora? Cadê a casa? Cadê a casa? A casa acho que a gente tem que atravessar. É ou não é? Eu... Não. Não, cara. Será? A casa tem que ir para o outro lado, cara. É aqui nessa ponta aqui, dessa... Tá. Essa bagaça. Bagaça. A ponta lá embaixo, né. Cara, esse mapa me deixa confuso, velho. Sério mesmo. Cadê o mar? Será? Para onde, Luiz? Vamos tentar aqui. Cara, eu acho... Eu acho que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Falar para ti. Se tiver visibilidade da torre azul, a gente consegue chegar lá. Eu acho que é aqui perto... Eu acho que é aqui perto entre 80 e 90... Por que tem o dino verde aí, cara? Longitude e próximo de 70 e poucos de latitude, eu acho. Ué, aquele dino é nosso, cara. Como? Cadê? No level 2? Tá seguindo o da louca. Ué, ô. Gamono tá louca. Ui. É filhote, não é esse dino? Não, é aquele... Ué, 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 cara. Chato pra caramba. Gamono tá louca. Alguém deve ter pego, cara. Esqueceu aqui. Não, velho. É outro lado. Tá taradão o bicho, velho. Cara, é outro lado, cara. Beleza. É, a gente tá indo pra outra ilha, já. Olha lá o negócio azul ali, cara. A gente tem que direção ao negócio azul ali, ó. Tá aparecendo. Por que que o meu bicho não tá correndo aí? Tá pesado? Ih, tá carregado. Super carregado, por isso que não tá correndo. Deixa eu ver se eu tiro alguma coisa dele. O que que ele pode jogar fora? A cama, né? É, vamos embora. Tá meio pesado? Não. O que que tá carregando esse maluco? Ou eu tô carregando alguma coisa pesada? Deixa eu dropar aqui. Ah, eu dropei tudo. Por que que eu dropei tudo, velho? Puta. E agora, como é que eu pego de volta? Desce e pega tudo, né, cara? Tô com 17 cristais, cara. E um monte de flechas. Vambora. Um segundo, velho. Ah, e agora como é que eu jogo no... Clica no item e dropa. Me explica, Dino. Dino verde. Ah, transferi tudo pro bicho. Agora, caramba. Esse aqui vai de volta pra cá. Ah, esse aqui vai pra cá. What the fuck? O que que era meu? O que que não era mais meu? Caceta. Ah, tu pegou... Jogou tudo? E seu, do Dino, tudo? Foi tudo saco, velho. Carrega nele mesmo, cara. Não tem problema. Depois a gente vazia ali no caso. Beleza. Bora lá. Taradão, cara. É o nome do bicho. Você foi? Esse vil tá louco, ficou louquinho, cara. Cara, sério, eu não sei de onde ele apareceu, cara. Esse vil maluco. Do nada havia um Dino verde, cara. É, é. É só rasgar por aqui, Luiz. Bora lá, então. Eu tô te seguindo. Você é o navegador, velho. Mais ou menos. Mais ou menos, navegador. Mais ou menos. Vai daqui, bicho. Porra, você vai me passar na minha frente, puta que pariu. Ah, os b... É, eles fazem isso, cara. Eu fico puto também. Ah, estou passando, cara. O bicho vem. Qual é? Ataque? Oh, tá me atacando. Por que ele tá me atacando, velho? Rato, 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 rato. Caralho, velho. Cadê? Cadê o... Taladão? Taladão. Morreu. Morreu? Deve ter morrido. Morreu o Taladão, cara? Não, tá aqui, velho. Coitado. Vem, Taladão. Taladão foi embora. Tadinho ficou com medo. Ele ajuda, cara. Bom, velho. E por aqui. Tá rasgado aqui. Tadinho. Esse bichinho level 2. Por que eu fui atacado por aquele bicho, cara? Eu fiz nada. Meu Deus, cara. Meu Deus, agora. De novo? Quem tá atacando? Não, ninguém. Cadê o Taladão? Ô, Taladão. Se ele morrer... Você tá indo pra trás, Taladão. Se ele morrer... Você tá no muito no FepFep, cara. Você tá sem... Não aguenta correr atrás de talouca. Parar um pouco de FepFep. É, cara. É, sai do X-Video aí, cara. Não vai conseguir correr atrás de talouca nunca. É, T-Video, né? É, D-Video. Dinossauro... X-Video. D-X-Video, cara. D-X-Video. Sai do D-X-Video, maluco. Ele não aguenta correr atrás de talouca. Ele não aguenta correr atrás de talouca. Ele não aguenta. Ele é muito... FepFep. Não tem estamina. Será que ele consegue? Ah, falou, Taladão. Não vou ficar te esperando, não, cara. Não vou ficar esperando ele, não, cara. Deixa aí. Ele tá lá travado, velho. Vai ficar lá no X-D-Vídeos. É. X-D-Vídeos. E eu perdi a talouca. Cadê a talouca? Chama o Taladão e ele vai te mostrar onde é que ela tá. Eu desci, cara. Eu tô mais pra... Cadê você? Ai, cara. Você desceu mesmo? Achei. Vai, vai. Tô aqui. Pode continuar. A gente tá achando o caminho. Opa! Vamos continuar. Opa, não, não, não. Pra esquerda, cara. Tá seguindo, Luiz? Tô. Beleza. Eu não cheiro o Taladão. Tá louco, hein. Cara. É um Taladão. Aí complicou pra nós. Tem aqui só um morro, cara. Nossa. Não dá pra descer por aqui, velho. A gente continua direto. Tá seguindo, Luiz? Tô. Beleza. O Taladão não conseguiu, cara. Ele falou, larga a mão da vida real. Eu vou voltar pro X de vídeos. É mais rápido, cara. Eu não aguento essa, não, velho. Muito violenta. Muito cavala. Aí. É o White Meia. Bora. Ah, sim, a gente vai reto, cara. É só agora... A gente pode também rasgar por aqui, né, cara. Tá rasgando por aqui. O mapa ficou ruim, cara. O mapa ficou ruim. Na próxima, velho, a gente tem que fazer duas tochas pra não ficar no escuro igual a gente ficou. Sim. Duas tochas cada. E uma fogueira também pra... Uma... Uma... Campfire. Pra ficar com fome. Tá fome lá dentro. Mas o bom é que a gente pegou os Timberry, cara. Sorte que a gente pegou. Sim, verdade. Carrega as tamina aqui. E rasgando reto aqui, cara. A gente chega em casa rapidão. Rapidão nada. Falta outra ilha pra atravessar também. Ah! Vamos cortar chegando em casa pra mostrar pra vocês o que a gente conseguiu e o que a gente não conseguiu. E a gente já volta. Chegamos, galera! E aí, e aí, e aí, e aí, Dante? Não ia... Não ia dar, cara. A gente deixou vocês aqui porque não ia dar pra entrar na caverna, né? Vamos fazer... É o... O Red Salpino, cara. Bonito, cara. Vocês não sabem quem o Luiz fez há uma vez, galera. Ele tava aqui de boa e ele passou... Aí todos os dinos, né? Todos os dinos ficaram travados na nossa porta. Todos os dinos foram lá pra ver o que ele quer. O que esse Luiz quer, velho? O que o Luiz quer? Valeu, Zé Bonitinho. Obrigado, viu? Pela sua contribuição. Aqui no Zé Bonitinho não tem nada. Temos... Bastante cristal. Vamos escolher um armário aqui pra colocar as coisas. Aqui. O primeiro, cara. Colocando o primeiro. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver aqui. Tem o Zé Bonitinho. Não tem nada que presta, né? Tem... Tá. E o artefato. Tem que buscar outro artefato. Cadê? Pra preparar... O artefato aqui, cara. Temos artefatos, na verdade. Um monte. Onde que você quer que pôr as coisas? O armário do lado da porta. Qual? Esse aqui? Uh... Fiquei pesado, cara. What the fuck? Artefato aqui. Cristal também. É isso? Eu não peguei cristal, você acredita? Não pegou? Só pedra. Só pedra. Peguei um cristal, cara. Puta que pariu. Nego pobre é uma bosta, né? Pobre é uma bosta, Jesus! Mas aonde que eu posso pôr as coisas aqui? O resto vem os armários aí, de boa. Eu vou juntando as coisas pra... Pra deixar um armário específico pra esse. Raid. Pronto. Onde que tem os Raid aqui? Na segunda. A gente tá aqui. Na terceira no meio. Fiber. Onde que tem Fiber? Beleza. Teremos três artefatos do... Do Massive e dois do Hunter. Show de bola. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Adicionando os favoritos, deixe um comentário. Se você não tá inscrito, inscreve-se nos canais. Tá na descrição, o meu do Luiz. Falou, tchau, Luiz. Falou, galera. A gente se vê na próxima. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou, abraço e seja feliz. A gente se vê nos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri